Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Pô, mano, se fosse fácil assim, meu irmão, eu ia estar passando mal, né? Mas, realmente, é muito zoado ver que eles conseguem destruir uma árvore só na base da porrada, tá ligado? Poxa, mano Mano, eu estava até comentando esse dia com o André, com o João Gabriel Acho que o Gustavo também, que ele estava jogando ontem um pouquinho É, no server do André E caraca, ele estava comentando justamente sobre esse Creeper aí, mano Ele aparece de uma forma que você não vê Parece que ele sabe o seu ponto cego E ele fica justamente no seu ponto cego Na hora que você não espera ele, ele vai Sai, na hora que você pensa em se defender Bom, já estourou, tá ligado? A não ser que você veja ele vindo na sua frente, ok Mas quando você não percebe ele chegando Mano, esse bicho é desgraçado, mano Ele te estoura, tu nem vê, mano Eu, hein? Te estoura e você... Eu, hein? Lá é ele Eita, poxa Eita, poxa Ué? Isso pode acontecer? O que é isso? Mano Não creio É sério? Dá pra fazer isso? Não, peraí Oxi, que planta é essa, mané? Oxi Mano Não, esse negócio aí é o quê? O que é isso? Que negócio... Ah, mano... Ah, meu irmão Mano Não creio Corante? Ah, mano Acredito Mas não dá pra fazer, não Ah, bom, mano Pô, já pensou, mané? Se fosse verdade esse negócio? Meu irmão é... Mano, o que eu acho desse negócio aqui Eu esqueci o nome agora Como é que é? É... Eu não sei fazer, até hoje Eu não sei como é que usa essa parada Eu só, tipo Eu só soube fazer algumas poucas coisas Tá ligado? Opa Voe, Xandinho, lindinho, meu amor Reaja a esse vídeo aqui, meu bem Esse negócio de voe, Xandinho É muito engraçado, mano Valeu, mano Tamo junto É... Eu nunca soube utilizar Eu não sei se eu já utilizei Pra alguma outra coisa Tipo um relógio, eu acho Uma bússola Eu não sei pra que Mas tipo Aquelas paradas que você consegue É... Eu acho que acender Um pavio Uma parada assim do tipo Eu não sei fazer essas paradas Com redstone ainda, cara Mas eu tenho um monte Eu peguei várias, tá ligado? Eu peguei várias Mas eu nunca soube usar Mano Mano Olha isso, mano Já que eu não sei se fosse verdade, mano 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 Oxi O que é isso, mano? Esse vê o sol quando eu nascer no quadrado todo dia Esse vê o sol quando eu nascer no quadrado todo dia O que é isso? Ah 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 Tá bebendo leite direto da fone E eu hein Só sabe beber um pouquinho de leite que ficou forte Sim Ai ai Eu não entendi Essa eu não entendi Eu não entendi essa É sério isso? Tu pega um balde de água, taca nesses bichos e eles morrem? O que é mágico de olhos? Não vi esse filme Então se beber leite você vira um Super Saiyajin Vira pô, confia Bebe direto da fonte Aqui tem leite se quiser Também é piada, mágico de olhos Não Não que eu saiba Só com lava Ah, jogando lava dá certo nele? Poxa Interessante Intel Criçante Que isso? Caraca Pra que mané? Pra que? Eu vou acabar morrendo o coração desse jeito aqui na moral Ué Eu não entendi esse personagem Quem é esse personagem aqui? Vocês que vê anime pra caraca aí Pessoa da live aí Quem é? Eu não entendi esse daqui E essa parada de pegar o polvo lá e tacar o Aquela parada preta lá dele nas caveiras Faz ele ficar preto mesmo? Dá pra usar aquela cabeça deles lá? É assim mesmo? Mano Não conhece Mano, o André falar que não conhece É porque o negócio é assim Ninguém conhece também É Você não sabe nem eu Enfim É uma fanart Ah tá Tá, vamo lá Ai Sai Iiiiiiii Pra chamar aquele bicho Mano Eu lembro desse bicho aí Eu lembro desse bicho aí Mano, esse bicho é desgraçado Nossa, dá pra criar ele né Do nada Que bicho chato bicho Hahahaha 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 Bom, mano, muito bom Hahahaha Hahahaha Muito bom Muito bom Muito bom Hahahaha Hahahaha Tá aí, gente Tá aí, gente Tá aí, tá aí, tá aí Provavelmente eu vou colocar na ordem Mas só falando esse vídeo aqui Eu vi em segundo lugar Ou seja, eu vi o segundo Primeiro e o primeiro Que é esse daqui em segundo Mas é isso, né Não tem problema Eu curti da mesma forma Que o segundo Muito bom, cara Muito bom Muito inteligente aqui As tiradas que esse cara faz Com essas animações de Minecraft Muito bom, cara E me deixa com dúvida Tipo, muita coisa aqui, tá ligado? Não sei se o pessoal Sobre responder algumas aí Pelo visto aqui Não sei Ok, esse bicho Acabou com aquele mundo Nosso Em 2021 Ah, sim, sim, tá ligado Mas esse bicho é chato pra caraca Hahahaha Que é a gente tamanho minha Que tava jogando no Não sei se no criativo Sei lá Que era pra zoar Era pra zoar Eu acho que a gente chegou a jogar Um pouquinho no criativo também Então dava pra criar toda hora Se quisesse ele É uma parada assim Eu não sei Ou é um comando que colocou Eu não lembro agora Não era? Eu não sei se era um comando Ou se era um... Enfim, eu só sei que o bicho era chato Eu acho que a gente conseguiu achar Na época Um castelo Se eu não me engano Castelo não É um castelo, né? Tipo, um castelo Uma mansão grandona Tal, a gente conseguiu achar E foi criar esse bicho lá dentro Pra quê? A gente... Acabou com tudo lá, mano Mano Muito bom É... O que? Eu fiz um totem dele? Ah... Tá, mano? Foi em 2021 Não tô lembrado Não tô lembrado Cara, muito bom Muito bom o vídeo Tá de parabéns aqui Vou deixar o like pro cara Já sou inscrito lá Tá? Vou deixar o link aí na descrição também, gente Se vocês quiserem mais vídeos desse Space Vip Deixa nos comentários aí Pra gente ver juntos, tá? Curtir para um caramba E espero que vocês também tenham curtido aqui Com a presença Do gostosíssimo Agente Negão Ui! Até a próxima E valeu, ué! Sem dó Nem piedade O tubarão do áudio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do áudio não vai me derrubar